Nas fotos, uma jovem bonita, alegre e sorridente. A morte precoce de Roberta Martins Ramos, de 21 anos, comoveu as redes sociais. Ela conduziu uma motocicleta pela avenida Sebastião Herculano Carneiro, no setor industrial em Jataí, quando, ao se aproximar dessa rotatória, perdeu o controle da direção, bateu no meio fio e atingiu a placa de sinalização. Era por volta das três e meia da manhã de sábado, quando a vítima, Roberta Martins Ramos, de 21 anos, conduzia a sua motocicleta. Ao se aproximar aqui na avenida Sebastião Herculano, próxima a esta rotatória, ela acabou perdendo o controle da direção. Se você observar, as marcas ainda estão aqui na calçada. Com impacto, ela foi arremessada alguns metros à frente. A moto acabou atingindo aquela placa de sinalização. A vítima, infelizmente, acabou morrendo na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve aqui no local e foi constatada a morte da vítima. As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada do SAMU. A polícia científica esteve no local e fez o trabalho de levantamento de informações que ajudem a esclarecer as motivações desse trágico acidente que tirou a vida de Roberta Martins Ramos. O corpo foi encaminhado ao IML de Jatai e liberado em seguida para o sepultamento.